Programa Luar Sertanejo Olá minha gente, mais um dia cheio de música Olha, Luar Sertanejo entrando na sua casa Pra fazer a festa, eu, Dirce Mariana, estamos aqui no ar pra vocês E vem muita gente pra cantar pra gente Vai cantar gostoso, vai alegrar vocês Vem aí de Faxinal, Adilão Pontes Adilão Pontes, vem cantar muito E canta gostoso, canta bem e vocês vão amar Então vocês não saiam daí não Que tem muito mais ainda, né? Também de Maringá, Zé Caetano Ele canta gostoso, ele vai cantar Miltinho Rodrigues É gostoso demais E vocês não saiam daí não É um pezinho lá e outro cá, já já Eu estou aqui de volta fazendo a festa com vocês É um minuto só, é já já Programa Luar Sertanejo Oferecimento O programa Luar Sertanejo A cada dia apresenta novas atrações E agradece a sua audiência e as emissoras que retransmite a sua programação para todo o Brasil TV Sinec TBC Maringá Canal 15 TV Braga Brasil TV Brasil Rites Rede PSS News TV TV IDM de Goiânia Goiás TV Nova Geração de Jataizinho No Paraná E a apresentação é de Dirce Mariani Programa Luar Sertanejo O programa Luar Sertanejo está presente também na sua região Pela internet, redes sociais, Youtube e muito mais E também através das emissoras que apresentam a sua programação que você acompanha diariamente TV Sinec TV Sinec Aos sábados, 21 horas TV Braga Brasil Sexta-feira, às 20 horas TV Brasil Rites Sábados e domingo, a partir das 13 horas E a TV PSS News Programa Luar Sertanejo Com Dirce Mariani Agradece a você Programa Luar Sertanejo Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes da sua rua, já estava quase apagada Fiquei ora recordando a nossa vida passada O tempo do nosso amor que se acabou Tudo e nada A sua casinha triste estava toda fechada E no varal do ar pende suas roupas pendurada Conheci no meio delas sua brusa amarelada Aumentou mais a saudade e tá vira margurada O tempo que nós se amava Eu fiz muitas caminhadas Eu via na sua casa, mesmo senhora marcada Você de casaco preto, vinha toda apaixonada Ali nós dois se abraçava, sem que ninguém Visse nada Programa Luar Sertanejo Pai do mundo tudo passa, a sorte é predestinada Você se casou com outro, eu segui minha jornada Deixei você acenando, lá na curva da estrada Adeus da boca, a faceira morena Perfumada Programa Luar Sertanejo Aí garoto, tudo bem com você? Tudo bom e você? Tudo jóia? Eu bem também, Adilão Fontes Encantar no programa Luar Sertanejo Mais uma vez com a gente Mais uma vez Que maravilha, seja bem-vindo É um prazer estar aqui Imagina, o prazer é da gente, né? Foi bom pra você? Bom Se foi bom pra você, é bom pra nós e pra todo mundo, né? É bom demais, né? Então vamos cantar mais um Depois a gente vai mais longe com o nosso papo Vamos cantar uma música, um lançamento, música nova É, deu tempo de você fazer, né? Deu tempo Então vamos lá, gente, né? Mas ele vai cantar pra vocês, Adilão Fontes, música nova Boiadeira Tá quentinha, boiadeira, né? Isso Vamos que vamos com a boiada toda Vamos lá, meu povo, vamos que vamos A calça diz, apertada, a fivela na cinta Ela é trajada de bota e chapéu Meu jeitão distraído, uma duta trevido Tropeçou no seu sorriso, quis provar do seu pé Abriu a porteira, o coração de primeira Perdeu a rédea Ela é diamante Do joia rara que Deus colocou nessa terra Boiadeira Quanto impulso que eu vou ter que tomar Quantos poro bravo eu vou ter que montar Pra ter uma chance de te mostrar Que meu beijo Que meu beijo tem a pegada quente do cowboy Meu sistema é sem frescura, chega e destrói Faz a terra tremer e are na nossa cama Que meu beijo tem a pegada quente do cowboy Meu sistema é sem frescura, chega e destrói Faz a terra tremer e are na nossa cama Eu sou do bravo carinhoso Vem que se apaixonar Eu sou do bravo carinhoso Eu sou do bravo carinhoso Que meu beijo tem a pegada quente do cowboy Meu sistema é sem frescura, chega e destrói Faz a terra tremer e are na nossa cama Que meu beijo tem a pegada quente do cowboy Meu sistema é sem frescura, chega e destrói Faz a terra tremer e are na nossa cama Eu sou do bravo carinhoso Carinhoso Vem que se apaixonar Programa Luar Sertanejo Eu sou do bravo carinhoso Tudo de bom para eles Que eles continuem curtindo o nosso programa também Porque a gente também depende dos nossos amigos Depende do povo lá de longe Quero aproveitar e mandar um abraço Para o exterior também Para o povo onde lá Que a gente tem certeza Que estão ligados no Luar Sertanejo Onde quer que vá Esse programa anda muito pelo Youtube Pelo Facebook Pelo Google Então ele está andando Então a gente assim como ele anda A gente também anda A gente também faz a festa junto dele E tem o rapaz do pesqueiro O Denilson O Denilson Um beijão Um beijão para ele Para o Pelique lá de Faxinal E para os filhos dele O Rafael e Gabriel Olha São os filhos deles Filho dele O pesqueiro lá Um abraço para cada um deles Para a família dele Para todo mundo lá Que o Luar Sertanejo abraça vocês Com muito amor Com muito carinho Não só vocês Como todos daí da cidade Que Deus abençoe a cada um de vocês Da cidade E região também Onde quer que vá E onde quer que alcança Adilon Fontes Ele canta com a gente Há bastante tempo Se você se interessar Gostar Ele é um galã Quiser levar ele Para fazer uma festa Fazer o show Batizado Qualquer coisa Que gostarem De música Chama nós Ele tem tudo Você tem banda Nós sempre arrumamos Eles tem tudo no jeito É convidar e levar Então pagou Levou É bom demais Gente Deus abençoe vocês E a gente também Fica feliz com vocês Trazendo e levando Os nossos cantores E dando Aquele prestígio Para os cantores da gente É bom demais Não é? Tem mais alguma coisa Que você quer aproveitar? Aproveitar E mandar um abraço Para todo o pessoal Lá de Faixinal Para minha filha Ana Cráudia Ana Cráudia Um abraço E todos meus amigos Lá de Faixinal Que vão Um beijão para todo mundo E vamos cantar mais? Vamos cantar mais Então você vai cantar agora Para nós aqui Para o mundo todo E para os seus amigos Lá de Faixinal Beleza? Então vamos lá meu povo É bom demais Vamos que vamos Vamos A gente acerta 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 A cite não Eu falei pro botequeiro Traz cachaça misturada Hoje eu vou encher a cara Pra esquecer uma malvada Depois a gente acerta Pindura na minha cola E ele ligou o som Idali, Marília, Mendoza E eu acho que o botequeiro Quer jutear em mim agora Em seguida ele tocou Paula Fernandes, Bruna Viola Tocou Simone, Simaia, Nayara, Azevedo Maiara e Maraís Ai, ai, não teve jeito Ai, eu chorei, não há sofrência danada Como esquecer a ex Ouvindo esta mulherada Ai, eu chorei, não há sofrência danada Como esquecer a ex Ouvindo esta mulherada Ai, eu chorei, não há sofrência danada Como esquecer a ex Ouvindo esta mulherada Programa Luar Sertanejo Eita, bom, hein? Bom demais Bom, as músicas gostosas, né? Essa música é do compositor Antônio Helói Que esteve aqui, né? Ele também, é? É, essa música do Antônio Helói Que ele esteve aqui? Teve Cantando? Teve Olha, vem tanta gente aqui Que a gente até passa, né? Aproveitar, antes que eu esqueça aqui Eu quero mandar um abraço Para o produtor das minhas músicas O Josinaldo Ribeiro E a Júlia E agora vai aumentar a família Lá, está vindo Vai vir família Vai aumentar os cantores Vai aumentar Vai trazer cantores Vai vir É, ele falou Se fala lá, Padice Lá, que agora minha família Que vai aumentar Você manda um abraço Para ele, a Júlia Deus abençoe ele A esposa, a família Os filhos, né? E os filhos que estão vindo agora Que ele seja muito Mas muito feliz mesmo, né? Que Deus dá todas as horas boas da vida Alegria da vida, né? Muito bom É o que a gente pede para a gente Para todos os nossos amigos Nossas amigas Que todos nós precisamos de boas coisas Não é verdade? Verdade Que bom Mas bem por isso Eu quero mandar um abraço também Aproveitar Para a Helena Ela é moradora de Foz do Iguaçu E pede um abraço E também tem um parente Em Querência do Norte Ela pede um abraço Para todos eles lá Os parentescos dele Ela é Helena Maria Ela é de Foz do Iguaçu E os parentes É de Querência do Norte Um abraço para todos vocês Para que ela está Mandando um abração também Também para o Sr. Joaquim Alves Da cidade de Cafezal, Paraná Manda um abraço Para toda a família E todos os amigos E todo o povo Da cidade de Cafezal Eu quem agradeço vocês Que tem todo esse povo Para falar Porque quando falam Manda um abraço Para fulano, ciclano, libertando É porque está todo mundo Ligado na gente Não é verdade? Verdade Então sinal que vai estar Todo mundo prestando atenção Na gente Isso é bom demais É gostoso demais Agora se você também Quer vir cantar aqui Nosso telefone é 998 20 25 23 99 51 25 23 322 919 58 É só ligar e participar E vir cantar aqui com a gente Fazer a festa Perguntaram Você cobra para nós E cantar aí? Não Vocês é que vêm Cantar gostoso aqui para a gente Fazer a festa Para os nossos amigos Para aqueles que gostam do programa Para aqueles que não gostam também Aqui é para agradar Se desagradar alguém Nós não sabemos Mas queremos agradar todo mundo Então que Deus abençoe A cada um de vocês Tudo é bom Tudo é beleza Tudo é beleza Tem mais alguma coisa? Sim Eu queria mandar um abraço Para o colega meu O irmão Lá de Faxinal Do bairro Que sábado agora Eu vou estar cantando lá No bairro do irmão Então um abraço Para a propaganda E para todos os freguês do irmão Lá que eu vou estar lá sábado Aí vai fazer a festa lá Para o povo Vamos lá Que bom É lá mesmo em Faxinal? Faxinal Então convida o povo todo geral Vai participar Do teu programa E também participar do programa Dirso Mariano Também é muito bom E você também veio acompanhado Com a tua filha A Milena A Milena Milena Um beijão para você Minha linda Você veio trazer seu pai Ficou com ciúme dele Ficar comigo aqui É? Está meu amigo Vandico também lá Como que é o nome dele? Vandico 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 ajuda Eu a produzir as músicas Minha lá também Que bom Um abraço para você Vandico Seja bem-vindo Seja bem-vindo Vocês dois Quando quiser vir No programa Luar Pode vir também Com ele ou sem ele Você tem vez também Está bom? Deus abençoe a vocês Obrigado Vamos cantar, meu amor? Vamos cantar Vamos cantar Mandar a música Para essa mulherada agora? Mandar a música Para a mulherada tudo Essas que mais Está braba com nós É, só que a música Vai ser pegada Nós vamos mandar Um abraço Para a mulherada agora Doa onde doer É bom demais Vamos lá? Vamos lá Vamos que vamos, gente É bom demais Programa Luar Não adianta falar muito Se na hora Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa boniteza Nem ter dinheiro na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa boniteza Nem ter dinheiro na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não adianta falar muito Se na hora cá não faz nada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem quem diz que pega tudo É papo furado, pega nada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Muito diz que pega fogo Mas na hora do ran se apaga Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa boniteza Nem ter dinheiro na parada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não precisa boniteza Não precisa boniteza Nem ter dinheiro na parada Tem que ter pegada 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 É isso aí gente É bom demais Cantar é gostoso E melhor agora Fala para mim do pesqueiro Mais uma vez Do teu amigo Vamos olhar para ele Vamos falar lá O pesqueiro Cupinique É na entrada de Faxinal No treino Facin Tem muita gente de Maringá Indo para lá O Brasil inteiro Está visitando lá E ele mandou fazer um convite Especial para você E toda a equipe O almoço lá E por conta do pesqueiro Cupinique Para você visitar Fazer uma visita Para nós lá Está na perda Que eu não vou perder Essa festa É bom demais Falou que vai questando Que bom Obrigado A gente também Não é tanto A gente fala Eu não conheço lá Mas a gente ouve falar Nas belezas Que tem lá Então a gente Que é curioso Eu gosto de Virar calcaína Essas coisas É muito bonito Sabe Isso eu acho muito lindo Eu não sou de enfiar Lá no meio da mata Não Eu sou de olhar por longe Mas eu sou de admirar Isso é muito bom É A gente fala pesqueiro Vai lá ter almoço Os domingos Para todo mundo É Um lugar bem aconchegante Comida típica Bem chique Então eu só tenho que agradecer Ele também Pelo convite O meu muito obrigado O Denilson O Denilson Um beijo para você Para o teu pesqueiro Para todo o povo Que frequenta o teu pesqueiro Aí Teus amigos As amigas Que Deus abençoe a cada um Que você esteja cada vez melhor Tá O que eu desejo de bom Para você Eu te desejo de bom Para todo mundo Então a gente vai cantar Bem bonito agora Nosso amigo Vai cantar Oferecer para vocês Tá bom Mas tem uma condições também A gente chegou Ao final do programa Né Você viu Né Isso Então Eu quero agradecer você Sim O meu muito obrigado Deus lhe pague Que venha sempre aqui Tá bom Eu que agradeço Pelo convite De estar aqui Passar o telefone Meu para quem quiser contratar É 43-999-22-8848 Faça uma vez 43-999-22-8848 Liga para ele Convida ele Leva ele Que vocês não vão arrepender Isso Porque é bom demais Principalmente aqui comigo Que está melhor ainda Vamos que vamos gente Vamos Vamos lá então Vamos Então meu muito obrigado Mais uma vez Que Deus te abençoe você Quando eu convidar E volto Você vem correndo de novo Tá Obrigado Eu que agradeço Obrigado A você e toda a equipe Eu vou ali Só tomar uma aguinha Ele vai ficar cantando Bem gostoso E bonito para vocês Não saia daí não Que é um pezinho lá Tocar já já Eu estou de volta Não saia daí não Programa Luar Sertanejo Gostosona sai na rua Sonha rapaziada São rebolada é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela arrasa Ela detona E o povo grita em couro Ela é mesmo um tesouro Nada, nada é gostosona Ela foi pobre bebê Foi rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarei o fogo Por causa da luz Você já amarei o fogo Mulera na lara, o bairro morre de ciúme dela As agas estão unidas para dar um por mela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô torto pra ser um dono Tudo é gostosona Ela foi pobre bebê, foi rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarei o fogo Por causa da gostosona Ela foi pobre bebê, foi rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarei o fogo Por causa da gostosona Programa Luar Sertanejo O programa Luar Sertanejo a cada dia apresenta novas atrações E agradece a sua audiência e as emissoras que retransmite a sua programação para todo o Brasil TV Cinec TV C Maringá Canal 15 TV Braga Brasil TV Brasil Rites Rede PSS News TV TV IDM de Goiânia Goiás TV Nova Geração de Jataizinho no Paraná E a apresentação é de Dirce Mariani Programa Luar Sertanejo O programa Luar Sertanejo está presente também na sua região Pela internet, redes sociais, Youtube e muito mais E também através das emissoras que apresentam a sua programação Que você acompanha diariamente TV Cinec Aos sábados, 21 horas TV Braga Brasil Sexta-feira, às 20 horas TV Brasil Rites Sábados e domingo, a partir das 13 horas E a TV PSS News Programa Luar Sertanejo Com Dirce Mariani Agradece a você Programa Luar Sertanejo Entre copas y copas Se acabou Se acabou Mi vida Llorando borracho Tu perfilio amor Que negros recuerdos Me traen tu mentira Como cuesta lágrimas Una traición Traigo penas Traigo penas En el alma Que no las mata el licor En cambio Ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Sepas lo que es llorar Sufre Sufre Pero se aprende No más por quererte Deje yo Mi casa Deje padre y madre Por seguirte a ti Por solo Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo Ni nadie Se apiada de mi Traigo penas En el alma Que no las mata el licor Que no las mata el licor En cambio Ella sí me mata Entre más borracho estoy Diera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches No sepas lo que es llorar Para cuando te emborraches No sepas lo que es llorar Programa Luar Sertanejo Olha o mexicano está estourando aí Vamos aí Olha Zé Caetano Seja bem-vindo Obrigado E esse chapeuzinho aí E esse chapeuzinho que eu ganhei ali ó Muito legalzinho né Mas está legal Ficou bom? Agora ficou muito bom Será que você vai falar que é bom? Porque você não quer que fala que está feio E põe bem pertinho de vocês e para os outros te ouvirem Mas é isso aí É isso aí, estamos aí Estamos aí né Estamos aí na estrada Seja bem-vindo tá Zé Caetano Muito obrigado a você Muito obrigado eu tá Eu que agradeço Você vem cantar Miltinho Rodrigo aqui A gente gosta muito né A gente vai fazer uma Uma apresentação aqui Da música do Miltinho Rodrigues Sim Só do Miltinho Rodrigues É bom demais Se Deus quiser logo logo nós vamos fazer isso aí Maravilha Porque é muito bom Muito bom Olha eu fiquei bonitona mesmo minha amiga Não ficou Não tem de jogar fora não Olha só Não ficou O que que tá faltando aqui? Dinheiro Mas tá muito bom Mas eu quero agradecer e aproveitar também Quero mandar um abraço Pra Cinec né Na São Paulo Seu Rodolfo O meu carinho todo especial pro senhor Com o meu abraço Que o programa nosso tá bombando aí também Que Deus abençoe o senhor Seu Rodolfo Também a TV Braga Brasil Eu agradeço ele também O Léo O meu muito obrigado também tá Meu povo Vocês abraçam a gente com carinho aí A gente fica feliz também Também o canal 15 Maringá também Agradeço você e JB Com muito carinho pra você também tá Também o Paulo Silva Paulo Silva Meu muito obrigado Meu muito obrigado mesmo Por tudo que você anda e faz pela gente Meu muito obrigado Um beijo pra cada um de vocês aí em São Paulo Onde quer que alcance E também a Cascavel Paraná também Gente A TV Cascavel Paraná também tá bombando pra gente E a gente tá feliz com isso também tá E aqueles que queiram participar É 998 20 25 23 É só vocês ligarem Ou 99 20 928 Eu errei aqui 99 28 Esqueci o número do teu telefone Mas vai assim mesmo 998 20 25 23 E liga pra gente Liga aí Liga pra gente Faz como eu fiz A gente erra e passa por cima né O maioral errou porque que eu não posso errar Aí é que tá Mas é assim mesmo né E também eu quero por aqui também 99 51 25 23 Liga pra gente É por causa desse telefone aí Esse telefone é do meu marido sabe Então eu erro porque eu fico brava com ele né Não é brava Mas tá bom tá valendo Vamos cantar Vamos Vamos cantar Vamos E os erros nós erros depois de perguntar Não é verdade De verdade Então vamos cantar Segura lá então E põe essa coisa bem aí na tua boca Pra todo mundo te ver Vamos lá meu povo Vamos que vamos Programa Luar Sertanejo Música Fue piedra de ser La cama de piedra La cabecera La mujer que a mí me quiera Pela He de querer Officer Lecom 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 Flash que me sentenciar a morte, ai, 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 ai... Corazão, por que não amar? No dia que a mim me matem Que se há de cinco balazos E estar cercana de ti Para morirme en tus braços Ai, ai, coração, por que não amas? Por caca le dieron sarapê Paco mis dobles cananas E escreve sobre minha tumba Meu último adiós com mil balas Ai, ai, ai Coração, por que não amas? Programa Luar Sertanejo Olha, eita, meu timbão Aí vai chegando, devagarzinho vai chegando Que maravilha, né? Isso é A gente está aí Mas me diz uma coisa Você está fazendo algum show Ou você está parado? Só esperando eu te chamar Eu estou esperando você chamar Não, por enquanto a gente está meio parado A gente está acertando as coisas ainda bem certinho Para depois a gente começar a trabalhar direitinho mesmo E a gente está Eu estou com o Toninho do salão Eu estou com o Toninho do salão, né? E a gente está fazendo Ensaiando a dupla lá Vamos ver como é que vai ficar Ele topando Nós vamos pegar junto Inclusive Inclusive tem até o número telefone dele Está aqui? Fala aí, você Eu peguei aqui porque Você quer mandar um abraço para o Toninho Lá do salão Toninho, ó Um beijo todo especial para você Não vou mandar abraço nada não Só vou falar o número dele aqui Então vai, manda então É o 998273241 E o fixo É 32225967 O primeiro é o celular, né? É o 998273241 Isso Falou? Falou Demorou, mas falou Falou Toninho, aquele abraço para você, viu? Então tá Ô, Toninho Eu, pessoalmente, aqui, ó Pela TV Vou fazer um convite Vem cantar no meu programa, tá? Será muito bem-vindo Eu gosto de você Eu amo você também Chama eu para cantar junto, né? Ó, ó Um beijoso aqui do lado Chama eu Senão você não vem, não Vem sim Vamos aproveitar aqui também Eu quero mandar um abraço para Londrina Londrina? Alô, Londrina Um abraço para todos vocês londrinenses aí De Londrina Um abraço, um beijo, um carinho Também para o Pavão e para a Pavoa O meu beijo Muito especial para vocês E o Pavãozinho E o Pavãozinho Tem outro Pavãozinho também Um abraço para o seu Joaquim de Cascavel também Ele pede um abraço para ele Em toda a família Dirce Mariana Quando você mandar um abraço para a gente Manda para mim, para toda a família Mas não a minha família A família de Cascavel Poxa, é bastante, né? Mas vai aqui, ó Meu carinho Um abraço a todo mundo Com esse carinho que você pede, tá? O meu muito obrigado também Por saber que Cascavel está ligadão na gente Não é bom? Não é bom? É isso aí É bom, é gostoso É bom Então Mas quero convidar você Que gosta de cantar De Cascavel Do mundo todo Aonde quer que vá Venha cantar aqui com a gente 3, 2, 2, 9, 19, 58 9, 9, 8, 20, 25, 23 Venha cantar com a gente aqui 9, 9, 51, 25, 23 É só vocês ligarem E participar do programa Dirce Mariana Luar Santanete É bom, é gostoso E eu também, né? Sou boa também, né? É? Vamos cantar, meu amor Vamos? Vamos lá, então Vamos cantar mais uma, então? Vamos Depois nós vamos falar mais coisas Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero mandar um abraço, então Para Bom Sucesso aqui, pertinho Bom Sucesso, ó Meu carinho para você Para a família do Gonçalves De Bom Sucesso Família Gonçalves Eu nasci e me criei aí Em Bom Sucesso, viu? Ele nasceu e criou Em Bom Sucesso Agora, quando ele for morrer Vai em Bom Sucesso também Ô, louco Tem que ir lá Só que eu estou na fila Mas lá de trás de tudo Vamos cantar? Vamos Então vamos Vamos que vamos, gente É bom demais Três noites Três dias Três dias Três dias Três dias Llorando Tu amor Nomás Três dias Que não sei De ti Nomás Três dias Te adoré E em tu Mirar Me perdí Nomás Três dias Que não sei De ti Que é Donde É Donde Donde Estás Con que me engaña Donde 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 Amém. 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 Estou apaixonada desse moço, não é? Do Miltinho, não é? Eu gosto dele bastante. Desde quando comecei a entender da música? Ele não sei há quantos anos, mas eu tinha mais ou menos... Acho que eu teria uns 12 anos quando ele começou a cantar. Não me lembro, não é? Mais ou menos por aí. Então, sempre foi um baita sertanejo, bonito. Debaixo de Miltinho. Depois, Miltinho ficou sozinho, não é? Ele ficou sozinho. Ficou sozinho. E eu tenho todo o lançamento do Miltinho em casa. E sozinho, eles já cantavam bem. Sozinho melhorou ainda mais, né? Meu martírio, aquelas coiseiras, tudo lá. Mas ele melhorou em tudo, né? Tudo. Ficou gostosão também, né? Bom, aí você que sabe. Aí é você que sabe. Eu não quero participar de nada. Opa, meu Deus do céu. Nessa parte, eu não sei não. Vou mandar um abraço aqui, então. Mandei um abraço lá. Bom sucesso, né? Pode mandar. Agora vai para Itambé. Itambé. Um beijo para Itambé. Para quem? Para toda uma senhora lá que é muito fã da gente. A Irani. Eleni. Irani. Irani. I-I-R-A-N-I. Irani? É. Irani. Isso. Irani, Irani, um beijo para você. Para a família toda aí, viu? Toda a família. Se tem marido, um beijão para o teu marido também. Não, ela é viúva. Ela é viúva, então eu não quero beijão para o teu marido, não. Lucinha. Lucinha e Oscar, lá de Paranavaí. 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 Opa, Paranavaí, ó. Beijão para o Paranavaí. Lá da churrascaria. Churrascaria. Restaurante. Irachai. 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 Bom, nós não falamos direito porque a mulher não sabe o nome. Não, Irachai. 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 Restaurante Irachai. É isso? Isso. Um abraço para todo o povão aí. Falou. Para Lucinha e Oscar e a família toda, né? Mandou para todo mundo. Para todo mundo. Então tá bom. Estamos aí. E para sua esposa nada? Não, para a esposa não, porque ela já brigou comigo na hora de sair. Não, vai um abraço parecido aqui. Mas tem que mandar um abraço. Quando o senhor chegar lá, está tudo em paz. Aqui na Zona 7. É pertinho aqui. Mora aqui. Mora aqui pertinho. Mora aqui pertinho na Zona 7. Júlio Teles também. Aquele abraço aí, Júlio. Na próxima nós vamos fazer também aqui uma do Pedro Bêndoza da Estrada com chapéuzão assim também. Aqui não põe chapéuzão, não põe chapéuzinho. Aquele nós, olha no espelho. Ah, ficou bonito. Ah, esse mesmo. Não amei o chapéu. Eu gostei o chapéu para mim, para as minhas amigas, para todo o nosso público lá fora, onde quer que alcança o Dirce Mariana. Quero mandar um abraço agora, de momento, para minha neta lá na Espanha, que ela teve essa semana, já chegou na Espanha de volta. Um beijão para ela. Tudo de bom e felicidade, tá? Para você, para sua mãe, para todo mundo que lembrar de nós. Um abraço bem gostoso. Também para o Japão, para o Nilton. Nilton, ó, um beijão para você, meu querido. Tudo de bom para você aí no Japão. E para os demais países que a gente sabe que está ligado na gente. Então, o nosso carinho todo especial nosso para vocês, tá? Lembre de nós, que nós lembramos sempre de vocês. Acolhem nós, que nós acolhemos vocês. Que Deus abençoe vocês. Então, tem um povo lá do Portugal também. Portugal. Eu sei que tem e houve a gente lá. Estados Unidos também. Então tá. Então, os dois países... Isso aí, não estou mentindo, não. Aí vai para os Estados Unidos e para Portugal. Portugal. Um abraço lá para Portugal. Vamos cantar? Vamos cantar. A música Ela. 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 Agora vem dela. Ela lá para Portugal. E para os Estados Unidos e para o mundo todo. Vamos cantar. Programa Luar Sertanejo. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Já não quis ouvir. E seus olhos se abriu. Foi para dizer-me, já não te quero. Eu senti que minha vida se perdia em um abismo profundo e negro como minha sorte. E se achar o olvido ao estilo Jalisco. Mas aqueles mariachis e aquele tequila me fizeram chorar. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ello. Eu não podia despreciar. Eu era o último brindis de um bohemio por uma reina. Eu era o último brindade, me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Eu era o último brindade, me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Que aquella noche perdiera su amor. Programa Luar Sertanejo. Opa, bom demais. Eu gosto de música que faz barulho e o senhor é barulhento. Eu um pouco, um pouco. Legal demais, tá bom demais, né? Carcula, mas tá bom. Tá bom, né? O senhor tá feliz? Tô contente de estar aqui participando desse programa. Tão bonito. Que bom, obrigada. Espero que me chamem, porque senão eu venho de abiúdo. Convidamos, o senhor vem. Se não convidar, o senhor vem também. Mesma coisa. Não precisa ser senhor, não. É você mesmo. Então, é você, né? É você, né? Mas tá bom. Eu também te agradeço bastante, porque nós agora chegamos ao final do nosso programa, tá? Tá no finalzinho? É. Então eu te agradeço bastante, você, né? Pra falar você, então é você, né? Isto. Então, eu de novo, eu agradeço você. Na próxima, com fé em Deus, se nós estivermos por aqui e Deus dando vida, a gente te chama de novo pra vir cantar de novo. Opa, estamos aí, estamos aí. Às vezes, com o mesmo cantor, mas outra música. Não, mas a gente pode fazer ao vivo também, hein? Pode. Não, eu quero assim, eu gostei assim. Assim? É, assim que eu gostei. Então tá bom. E assim vai ficar bonito também. Isto, tá bom. Então, eu só que tenho que agradecer. E agradecer o teu chapéu, né? Que eu peguei ele ali pra me usar um pouquinho. Tô vendendo. Não, eu não vou comprar, não. Hoje eu não subi na carroceria do caminhão pra ganhar dinheiro. E quando a gente sobe na carroceria, a gente é ajudante, né? Então hoje eu não tô de ajudante. É, ou vai carpir. Ou vai lá na roça. Tá? Eu não vou carpir também, não. Já carpi muito na minha vida. Fala o... Hoje eu tô carpindo no pé. Ô, louco. Tá bom, então. Mas, brincadeira à parte. É, brincadeira à parte. Que Deus abençoe você. Deixa eu ver aqui, se não vou... Esse moço que cantou aqui é o Zé Caetano. Isso. Se você quiser ligar pra ele também, o telefone vai estar na telinha. Isso. Você chama ele, ele canta nos barzinhos, nos barzão. Onde convidar... Fala lá com o Toninho, Toninho do salão. Pagou, ele vai. Ele canta em salão. Isso. Faz bairro. Ele faz um monte de coisa. É só vocês falar com ele, né? Então, eu só tenho que te agradecer. O meu muito obrigado. Ô, obrigado a vocês. Pag, do você ter vindo. Eu que agradeço. E o Luar Sertanejo te agradece bastante. Obrigado. Que você está aqui no meu programa. E agradecer também o meu menino ali, que está filmando nós, o garotão ali. Muito obrigado. E o papai dele também. E o nosso estudinho aqui, que ficou gostoso, né? Não, tá bom. Ó, ficou legal aqui. Ficou muito bom, muito bonito. A gente sabe que é provisório, né? Não, mas tá bom. Chamou a atenção, ficou bom. Gostoso, tá gostoso. Então, vamos cantar mais? Vamos. Você vai ficar cantando aí para as minhas amigas. Mais uma. E eu vou embora. E vou me despedir. Falou. Já falou? Alma de acerro é o que eu vou cantar agora. Alma de acerro. Minhas amigas, você gostou? É gostoso? Então, vocês vão ficar com ele mais uma música. E a gente se despede aqui. E com Deus a gente veio, a gente volta. E é isso aí, né? A gente apresenta aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente pode. A gente pretende agradar eu e o mundo todo. E a gente faz com carinho, tem certeza que agrada. Então, fica aí com Deus. Que com ele eu vim, com ele eu volto. Até a próxima, se Deus quiser. E não saia daí, não. Mais uma com ele. Tchau, gente. Fui. Até lá. Até a próxima. Fui. Árbora de acerro. Programa Luar Sertanejo. Ui, 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 ui. Sufra até que aprenda, ingrata, mulher. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repone. Tu sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. Tu ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanto. Nací con alma de acerro, y aunque de veras te quero, te dejo que me abandones, no más no llores, si alguien le canta. Tu sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no te causo penas, no te causo penas. No te causo penas, no quiero que me las des. No te causo penas, 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 no te causo penas. No te causo penas, no te causo penas. Programa Luar Sertanejo, oferecimento. O programa Luar Sertanejo, a cada dia, apresenta novas atrações. E agradece a sua audiência e as emissoras que retransmite a sua programação para todo o Brasil. TV Sinec, TVC Maringá Canal 15, TV Braga Brasil, TV Brasil Rites, Rede PSS, News TV, TV IDM de Goiânia, Goiás, TV Nova Geração de Jataizinho no Paraná e a apresentação é de Tice Mariani. Programa Luar Sertanejo. O programa Luar Sertanejo está presente também na sua região, pela internet, redes sociais, Youtube e muito mais. E também através das emissoras que apresentam a sua programação que você acompanha diariamente. TV Sinec, aos sábados, 21 horas. TV Braga Brasil, sexta-feira, às 20 horas. TV Brasil Rites, sábados e domingo, a partir das 13 horas. E a TV PSS News, programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariani, agradece a você.